1, 2, 3, 4 Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, passa de mim Passa, 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 passa. Música I am your father I am only a fool 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri